E nesta terça-feira, Três Lagoas amanheceu ensolarada, com o céu parcialmente nublado. E as temperaturas, gente, iniciaram na casa dos 23 graus e a máxima pra hoje aqui em Três Lagoas é 34 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas, né? Olha só, parcialmente nublado, né? Tem o céu aberto aí, tem também sol, mas tem algumas nuvens que já já se juntam aí e traz chuva aqui pra Três Lagoas, viu? Isso mesmo, hoje na parte da tarde tem pancadas de chuvas isoladas aqui pra nossa cidade, pra nossa região, mas por enquanto lá fora o tempo é assim, aberto, temos um sol, espero que a dona de casa esteja aí aproveitando esse solzinho que nós estamos ganhando aí nesta manhã, viu? E tem previsão de pancadas de chuvas isoladas pra hoje ainda, como eu falei, né? Aqui em Três Lagoas no período da tarde e da noite. E amanhã, gente, começa o mês de março, vamos saber então como estará o tempo e as temperaturas aqui em Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Começando aqui então, nossa cidade amanhã estará com mínima de 23 graus e a máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 22 graus e a máxima de 31. Olha só, lá em Brasilândia tem sol, tem algumas pancadas de chuva durante o dia, mas o sol reina por lá, viu? Água clara também, mínima de 23 e a máxima de 36 graus. Sol por água clara, muito calor, né? Mas pode chover a qualquer momento na parte da tarde. Então vamos pular então lá pra Aparecida do Tabuado, mínima de 23 graus, máxima de 34. Lá em Aparecida vai estar com o tempo fechado e pode chover a qualquer hora do dia. Paranaíba, então, 24 de mínima, máxima de 33 graus também, né? Sol, tem pancadas de chuva no período da tarde e inocência mínima de 20 graus e máxima de 29 graus.